Olá, a Universidade Federal da Paraíba dá as boas-vindas aos discentes, docentes, servidores técnicos administrativos, aos nossos terceirizados, a esse período letivo que se inicia, o 2021.2. Desejamos a todos uma jornada de sucesso em seus estudos, projetos, atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, para que todos tenhamos um semestre de aprendizado, crescimento, fortalecimento profissional e, acima de tudo, humano. A Universidade Federal da Paraíba possui 130 cursos de graduação, mais de 100 cursos de pós-graduação. De fato, gigantesca a nossa universidade, ocupando o papel de destaque na Paraíba, no Nordeste e, seguramente, também no Brasil. Nesse novo período letivo, saudamos com muita alegria os 25.869 estudantes de graduação, mais de 6.000 estudantes de pós-graduação, os quase 2.700 professores e 3.000 servidores técnicos administrativos. Nós aprovamos, no início desse semestre, o nosso calendário letivo em formato híbrido. Em outras palavras, teremos aulas presenciais, sempre demandadas em atividades práticas e remotas. A partir do dia 21 de março, segundo o calendário e a forma de aula aprovada pelo CONCEP, nós teremos aulas presenciais. A UFPB está tomando todos os cuidados necessários para o início desse semestre. Em nossas atividades presenciais, estaremos adotando todas as medidas de biossegurança que têm sido amplamente divulgadas e adotadas, sempre pensando em preservar vidas, reiterando à nossa comunidade a necessidade do uso obrigatório da máscara, o distanciamento social e as práticas recomendadas de higiene, para que tenhamos, de fato, um retorno seguro às nossas atividades acadêmicas, de pesquisa e de trabalho. A UFPB está preparada e podem ter certeza de braços abertos para receber cada um de vocês. Aqui é a sua casa, que é o nosso espaço. A UFPB só é grande por você e para você. Legenda Adriana Zanotto